Música, exames e artes.com, um encontro de gerações 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 Os meus amigos estão me sentando Eu vou te dar pra sempre Os meus amigos estão me sentando Eu sou uma irmã galluco antes de te dar Vamos lá, olá leia Os meus amigos estão me sentando Vamos ao meu casa Os meus amigos estão me sentando Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 E ative o sininho para receber notificações.